Música Um dos momentos mais incríveis do esporte em 2015. O alemão Markus Ramm vence o Mundial de Atletismo Paralímpico em Doha, no Catar. E ainda bate o recorde mundial. Que tal rever agora como foi esse momento? O que eu preparo para o Mundial de Atletismo Paralímpico em Doha? O que eu preparo para o Mundial de Atletismo Paralímpico muito bem e eu focusei quase um ano sobre esse evento. Música Eu falei com o meu coach o dia antes e ela me perguntou se tudo está certo e eu disse que é bastante boiante porque eu não tenho nada, eu não tenho nenhuma dor na minha cabeça, nenhum braço, nenhum braço, nenhum braço, nenhum braço, nenhum braço, nenhum braço. Música 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 Música